Tamo gravando. Eu não sei o que é isso, tá? Tum, 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 tum. É um T-rex. Parece um T-rex? Não. É porque é um tubarão, né? Mas é o seguinte, a pedido de todos tá... Olha quem está aqui de volta. Cotiii. Cotiii. Aqui ó, ó, ó. Biscoito aqui. Olha essa na câmera, Cotinho. Aqui é o biscoito. Ai, garoto! Biscoitinho, Cotinho. Só assim, tá? É sério. Só assim. Esse é o Cot, tá gente? O mascote do República. Na verdade é o mascote emprestado. Ele é tipo, no enteado. Ele tá afilhado. Não, não, não é de comer não. Isso não é de comer não, tá bom? O que que ele tá comendo? Não sei se dá pra ver, agora isso aqui tá cheio de coriza de cachorro. Senhoras e senhores, o Twitter é o lugar mágico. Você já passou tempo demais lá? Eu já passei tempo demais lá? É um portal pra outra dimensão. Aquilo te suga quando você vê, passou um ano e você tá lá. Exatamente, tá? Dá pra ver minha barbatana? Não. Ah. Então hoje nós vamos ver o que você encontra no Twitter se você for sugado por esse buraco negro do consumo de tempo e da inoprodutiv... Improdutividade. Improdutividade. Não é inoprodutividade. Isso daí que eu falei. Quer perder seu tempo, perde aqui no YouTube vendo os vídeos do República. Exatamente. Vendo os melhores do Twitter. É física ou é magia? Lego. Lego não tem nada de mais. Não tem nada de... Nossa... Eu sei o que que tá acontecendo aí. Eu também sei. A câmera tá de cabeça pra baixo e esse negócio tá preso no teto. Cara, eu quero fazer um negócio desse. Tinha que fazer um negócio desse. Todo mundo faz e a gente... É. Não ficou legal. Ah, esse eu consigo. Esse eu consigo. É uma troca de tensões. Maravilhoso. É bruxaria. Queima. Mais um desses. Mais uma bruxaria? Não. 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 Eu não consigo ver. Cara. Se ele bate o queixo ali, ele arrebenta todos os dentes da boca. Não sobra um pra contar. O nome do perfil é pessoas escapando da morte. Essa é uma das melhores coisas do Twitter. Que a pessoa cria um perfil só pra compartilhar um conteúdo específico. Ela faz uma curadoria, entendeu? Só de pessoas escapando da morte. Olha isso, cara. Se ele bate o queixo ali, cara. É desmonetização na hora. Pera aí. Pessoas escapando da morte. Tem muita coisa? Que isso, véi? Que filme de Kung Fu é esse? Eu sempre vi aqueles filmes de Kung Fu, né? Galera fazendo aqueles negócios de bater, de tudo. Parece que é tudo combinado entre as duas pessoas. Falei, luta nunca é assim. Luta são duas pessoas fazendo assim. Ninguém fica, ah, 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 ah. Olha o Kung Fu. Isso foi muito coreografado. Olha o Kung Fu. Olha isso. Tirou, empurrou, bateu, tal, tirou, segurou a mão, bateu na cabeça. A mulher é ninja, cara. Não, e o cara escapou da morte. Porque se ela dá uma marretada na cabeça dele, foi ele que escapou da morte. Quem vai ter que escapar disso é a monetização do nosso vídeo, tá bom? Não, é um vídeo educativo. A arte de defesa pessoal. Exato. Nintendo sempre à frente do seu time. Ah, isso é verdade. A música do final da fase do Mario. Tá. Que que tem? Vai deixar ela mais rápida. Que que muda? Ah! O que? O mesmo barulhinho de pegar o cogumelo. É a música do final. É a música do final só que acelerada. E por que isso é tão surpreendente? Foram preguiçosos. Isso não é preguiça, tá? Provavelmente porque naquela época tinha muito pouco espaço no cartucho. Principalmente pra efeitos sonoros. Você tinha que fazer o jogo inteiro assim em alguns KB de espaço. Isso economiza, porque na verdade você não tem que fazer a informação de duas músicas pra ocupar espaço. Você só tem a informação da música e duas informações de velocidade que você tem que tocar essa música. E isso facilita a vida? Provavelmente, senão eles não fariam. A Nintendo. Nintendo nada. Ó. Aí vai, ajusta tudo, bota no rápido. Nem parece a mesma coisa, né? Não, não parece. Sensacional, tá? Sensacional. Acho que não é assim que usa máscara. Aprendam com o prefeito de Arapongas, Paraná, como usar a máscara. Fala que ele pôs no rosto depois, cara. Eu tô chocada com o nível de estupidez. Vocês votam nesse tipo de pessoa, tá? É assim... Não, não é isso não! Paramos o nosso programa pra fazer o seguinte. Não, 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 não. Pera aí, não é, não é. Leon, o povo ele encheu. Em defesa do prefeito de Arapongas. A gente não sabe o contexto. De repente ele já tem várias máscaras. Não tem contexto. Máscara tá irracionada no país. Não tem contexto. De repente essa máscara aí já foi contaminada. Já abriram. Porque ele precisou pra fazer demonstração. Ela vai sair dali e ir pro lixo. Eu só consigo ver erro ali, ó. Primeiro que não tinha que tá gastando, desperdiçando máscara. Porque tem médico que não tem máscara. Tem enfermeiro que não tem máscara. Segundo que se for uma máscara usada, ele tá contaminando o aparelho. Se ele for botar na cara essa mesma máscara, vocês votam nesse tipo de gente. Não, não, Nilce. Em defesa... Tem defesa. Ele é prefeito da cidade de Arapongas. Olha o nome dessa cidade sensacional. Como é que você fica bravo com alguém de Arapongas? Sensacional. Tá, eu consigo admitir esse argumento. Pronto. E limpar celular, álcool isopropílico 70%. Eu acho que eles entenderam. Não, porque a galera vai tacar álcool etílico. Não, vai estragar seu celular. O que você virou? Ó o tubarão. Toda vez que eu estiver brava com você, eu vou fazer o ataque do tubarão. Até crianças usam melhor. A máscara perfeita não existe. Ela existe. Gente, esse é um artista, gente. Não, esse é um gênio. Imagina. Gente. Não, o cara nasceu com o dom do design de jogos e de cinema. De tudo. O moleque é tipo assim. Não, você quer encorajar as crianças a usarem máscara? Imagina se alguém criasse essa máscara. Pois é, por que não criasse essa máscara? Criança não ia tirar nem pra comer. Não, é preciso tirar pra comer. Não, ela ia aprender a absorver líquido, pegar uma sopa assim e puxar por trás do pano. Porque ela não ia tirar. Sensacional. Não, uma salva de palmas. Até cachorros usam melhor. Coitado prefeito de Araponga. Não, o prefeito... O cara é de Araponga. Não. O cachorrinho é lindinho. É, mas não deixa de ser um bom exemplo. É melhor exemplo do que o do prefeito de Arapongas, com certeza. Tudo começou por causa disso. Olá, meu nome é Pandora. Hoje vamos fazer um unboxing. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, que engraçaaaaaaaaaaaaaaa. Então, muito bem bolado. É uma piada extremamente inteligente. A Pandora é youtuber, é isso que você quer fazer. Poucas pessoas ganham acesso, entendeu? Porque você tem que conhecer a mitologia. Vou fazer um unboxing, do quê? Do fim do mundo. Pandora, ela abre uma caixa na qual estão guardados vários espíritos, são demônios e tudo mais. Ninguém cê não sabe a história nisso E aí abriu a Montalipse Mito da caixa de Pandora Caixa de Pandora É o artefato da mitologia grega Tirado do mito da criação de Pandora Que foi a primeira mulher criada por Zeus A caixa era na verdade um grande jarro Dado a Pandora que continha todos os males do mundo Pandora abre o jarro Deixando escapar todos os males do mundo Menos a esperança A esperança pode ser vista como o mal da humanidade Pois traz uma ideia superficial acerca do futuro É porque a esperança é a última que morre Não é porque a esperança é visto como algo negativo Segundo a Wikipedia Era uma vez uma sopa Sopinha, 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 sopinha Isso é lava, a sopa é lava Como assim? É barro Talvez a panela não esteja bem curada Porque você tem que curar o barro pra funcionar Porque não tem cabimento um negócio desse, perderam a sopa inteira Como que isso acontece gente? Eu quero ver o resto do... Seu desejo de continuidade Temos o completo Temos o completo O João merece agora voltar pro quadro Não, não, o João, parabéns O João encontrou É lentilha ou é feijão ou é grão de bico? Que sopa é essa? Eu sei que tem linguiça lá no meio, tá vendo? É um... Nossa É por isso que eu falo gente Produzam as coisas com excelência Se você vai fazer a panela de barro que você vai vender ali na beira da estrada Faz ela curadinha, bonitinha Não compra na beira da estrada Eu já comprei panelas na beira da estrada que estão lá servindo até hoje A minha mãe Não, se for tipo de pedra De pedra era A barro não, barro porque tipo assim É, barro é mais complicadinho Lamento por você que ficou sem almoço O domador de cavalos O domador de cavalos Está ali o cavalinho É, o cara tá... O que foi isso? O que foi isso? Cara, é o cavalo que domou o homem aí Meu... GENTE! O homem da... como que... Foi intencional Como que o cavalo domou o homem? Ali não é o homem domando o cavalo não Gente! O cavalo fala assim Eu vou fazer de você o que eu quiser Gente! Você será o meu catavento Ainda bem que gravaram, senão ninguém acreditava Ninguém acreditava Não, todas as palmas para o cavalo Ele merece A gente vê ali a mente superior dominando a inferior E se ele cai, era um tombo Cara, ele ia rachar a cabeça Põe o capacete Sensacional! Vamos com um pouquinho de fofura? Opa, precisamos É o Leon fofinho? Olha que homem fofo Eu sei que os editores adoram essas cenas de carinho, meu bem Eu tô fazendo pra eles Eu sei porque eles colocam música bonitinha Faz aqueles corações Eu sei que eles fazem isso Não, um gatinho Ahhhh 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 Ah não meu bem Vamos reproduzir assim Ahhhh Não, não Próxima Nilce, eu tenho a fama Eu tenho a fama de Eu tenho a fama de homem rústico Aqui tá Bruto Cara sério Nilce Mais fofura, menos cérebro Os três doguinhos caindo Ohhhh Ai gente do céu Eu preciso de um doguinho Ai 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 Olha que bolota de pelo Não, esses vídeos de internet que querem te convencer a ter bichinho Nunca mostram a sujeira que eles fazem depois Não, cada um desses aí faz meio metro de cocô todo dia Olha lá, mas é muito fofinho Eles cagam o peso deles Por dia Ai você tem que limpar Mas eu não limparia só ainda Olha isso Não Não Ele vem correndo E ele cai E ele rola Não Mais fofura, mais cérebro Aquele brinquedinho de gato Pegou Mas esse daí Ele tá brincando com ele mesmo Você tá entendendo Não, e ele pega o treco Ele tá brincando com ele mesmo Ele joga Tipo o mundo da quarentena solitária Coitado gente Ai pega Ai gente Você consegue gatinho? Ai pega Isso Eu acho que eu me identifiquei com gatinho Olha cara Não, sinceridade Eu compreendo a solidão É o gato da quarentena Eu tô ligando pra mim mesmo Pra fazer uma call comigo mesmo de vez em quando Porque tá difícil Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de largar um joinha aí embaixo Se inscreverem no canal Tem dois vídeos aqui na tela Pra você escolher o próximo que você vai ver agora Já avaliou o vídeo? Já se inscreveu? Se já fez essas duas coisas Clica no próximo vídeo O coach foi embora É o cachorro tá do lado de fora agora Porque ele não aguenta mais a gente Tchau